Música Sou o bom nome absoluto da tua vida Filho, eu te notei quando você não viu saída Confiar, esperar Eu tenho o melhor para você na hora certa Deus, me ajude a suportar O que hoje não entendo Sei que tu tens o melhor pra mim Mas eu não compreendo Eu trago um sorriso Mas a lágrima é o conteúdo aqui dentro Parece que está tudo tão difícil só pra mim A pior queda que eu tive foi quando caí em mim E vi que já não tinha uma saída pra mim Filho, acredite, eu estou te vendo Saiba, sou maior do que esse tormento Confio, pois você não está só Sou o bom nome absoluto da tua vida Filho, eu te notei quando você não viu saída Confiar, confiar, esperar Eu tenho o melhor para você na hora certa Parece que está tudo tão difícil só pra mim A pior queda que eu tive foi quando caí em mim E vi que já não tinha uma saída E vi que já não tinha uma saída pra mim Sou o bom nome absoluto da tua vida Filho, eu te notei quando você não viu saída Confiar, 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 esperar Confiar, confiar, esperar Eu tenho o melhor para você na hora certa Eu tenho o melhor para você na hora certa Na hora certa Confiar, confiar, espero então Se você tem o cicat ostrão